Olá, tudo bom? Aqui é Jéssica Venturi, sou empreendedora digital. Nesse vídeo aqui de hoje vou compartilhar com você 5 ideias de renda extra online correlacionado com o marketing digital com o foco de presença online. Vamos lá descobrir como é que são essas ideias. Alguns têm como uma renda extra principal, como um negócio sério que rentabiliza muito. Tem grandes oportunidades aí no mercado trabalhando em casa pela internet. Bora lá conhecer. Antes de não dar nada, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se esse tipo de assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações porque eu estou fazendo uma sequência de vídeos realmente só sobre ideias de renda extra online. Então você consegue acompanhar tudo numa playlist que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá acompanhar a primeira ideia de renda extra online trabalhando em casa pela internet aí. com presença online. Algumas você realmente precisa aparecer e outras até que não, viu? Apesar de ser relacionado com presença online aí, nem todas essas cinco exigem que você apareça. A primeira ideia que eu vou compartilhar com você é ser blogueira, trabalhar com blog. Blog é possível rentabilizar de várias formas, tá? Você consegue monetizar através de links de afiliado, espaço para publicidade, para anúncios, né? Plataformas como Google AdSense e outras também pagam para ter ali um campo de anúncio dos parceiros deles, tá? Então você pode colocar ali um campo de publicidade, receber por aquele campo ali. Você pode publicar artigos de outras pessoas e ser remunerado por isso. Pode aí receber propostas de parcerias entre outras coisas também. Eu entendo que nem todo mundo tem como fazer um investimento de treinamento ou de um curso para você ter um passo a passo para trabalhar com blog profissional. Mas eu quero te falar que tem outras opções. O treinamento que eu fiz para ter o meu blog profissional em WordPress, tá? Ele é todo em WordPress com plugins, tema profissional. O treinamento que eu fiz para conseguir aprender tudo isso do absoluto zero, que eu não entendia nada sobre isso, foi treinamento Fórmula Negócio Online. Mas se você não quer investir, o investimento é bem pouco, tá? O domínio, a hospedagem é o principal e tem várias ferramentas gratuitas como opção que você consegue começar aí com pouquíssimo investimento só com domínio e hospedagem. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer uma outra opção que é para você começar a usar o blog post. Ele é totalmente gratuito e você consegue usar vários recursos também profissional sem investir absolutamente nada. Outra ideia é para você ter aí a sua renda extra online ou seu negócio digital profissional realmente investir pesado nisso, é você ser youtuber. Além da forma que todo mundo conhece que é o mais famoso, é você ser parceiro do YouTube e ganhar dinheiro com as visualizações, com seus vídeos sendo assistidos, onde aparecem anúncios nele. É você conseguir parcerias com empresas, divulgar produtos, promover produtos como afiliado. É criar parcerias entre youtubers também para aumentar a sua divulgação. Crescer um canal novo não é fácil, então claro que você precisa implementar estratégias de otimização e estratégias de impulsionamento. Quer aprender um pouco mais? Acompanhe aqui o canal que vai ter muitos vídeos falando sobre isso. Se você está gostando das dicas, já deixa o seu joinha, não esquece, tá? Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A próxima ideia que eu vou compartilhar com você é ser influência digital. Ser influência é tudo de bom, né? É muitos patrocínios, excessos VIPs, eventos. O foco mesmo é a popularidade. E claro, você ter aí uma grande popularidade vai influenciar a ter facilidade em ser contratada por grandes empresas, ter ótimas parcerias. Eu acho que esse é o foco principal. Ter boas parcerias com boas empresas. E é claro que para você alcançar essa popularidade você precisa de um esforço, de uma dedicação, saber o que está fazendo, entregar coisas de qualidade, informações de qualidade, criar aí uma comunidade de seguidores, né? Com engajamento, que interajam com você, que interajam com as suas publicações ou vídeos. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo se você quer saber mais sobre como fazer boas parcerias, parcerias profissionais, como que você vai conseguir, qual é o caminho. Então se você ficou interessado nesse assunto, o link está aqui na descrição do vídeo. Próxima ideia, muitos não sabem dessa, tá? É você conseguir ganhar dinheiro com a sua página no Facebook. É possível você monetizar a sua página. Olha só. Vou falar para você algumas formas de monetização. Então você tem anúncios em stream, assinaturas de fãs, conteúdos de marca e grupos de assinatura. Para você saber como monetizar a sua página, você precisa se qualificar para você realmente solicitar lá uma parceria com o Facebook. Quer saber mais? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não tem como ficar explicando tudo detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer uns vídeos separados, tá? Com os tópicos que vocês pedirem aqui nos comentários e tiverem realmente interesse em saber mais como funciona, mostrar alguma coisa que realmente facilite a vida de vocês. Próxima ideia de negócio digital realmente é você trabalhar com mini-sites. Você não precisa aparecer. Você consegue realmente criar um site pequeno, ou seja, com poucos artigos. Artigos voltados para vendas, são informativos. São específicos para algum produto, tá? Então você realmente precisa ter conhecimento de SEO, você precisa ter conhecimento de copy, e você precisa aprender a posicionar o seu mini-site. Quando ele estiver nas primeiras posições ali, quando alguém pesquisar por alguma palavra específica, que a gente fala que é palavra-chave, vai aparecer lá o seu mini-site, e ele com certeza vai receber mais tráfego, porque está nas primeiras posições. As pessoas geralmente clicam ali nas primeiras opções, quando querem procurar alguma coisa, alguma solução para o problema delas, e encontrar o seu mini-site, ele vai estar recebendo mais tráfego, consequentemente vai estar recebendo mais vendas, vai estar gerando mais vendas para você. Trabalhar com mini-site é uma ótima fonte de renda online para quem não quer aparecer. Curtiu as dicas? Deixe seu like, se inscreve no canal, e acesse o link aqui da playlist, uma playlist exclusiva sobre ideias de renda extra online e negócios digitais. Super beijo, até o próximo vídeo.